Se morrer, nasce outro que nem eu, o pior ou o melhor Se morrer, não descansar É muita circulagem nessa vida Aqui é de verdade, não é cena De ficção, a chapa é quente, mais quente que o fogo, irmão O reboco cai, cai, e o aço passa A guerra estourou e a facção, grita É quase natural se os corpos não descessem No lençol vermelho de sangue, a cena é triste, neguim Segue o fluxo, poder, ganância, ostentação Aqui a vida vale o fuzil, sacou, meu irmão A referência nunca foi universitária Menor saca, eslubrifica e monta as armas A patente por aqui é de terrorista Tem vários Bin Laden de boné e sem camisa Tem vários Bin Laden de boné e sem camisa Na vida bandida Na vida bandida O neguim tá de pistólio com massa de moto treta Na vida bandida Na vida bandida Tem vários Bin Laden de boné e sem camisa Na vida bandida Na vida bandida O neguim tá de pistólio com massa de moto treta Na vida bandida Na vida bandida Na vida bandida Tem vários Bin Laden de boné e sem camisa Na vida bandida 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 O neguim tá de pistólio com massa de moto treta Na vida bandida Na vida bandida Nós com esse alemão vamos se divertir